O Paulinho disse que eu disse que a questão financeira não é importante, nunca disse isso. Muito pelo contrário, eu sou pela total responsabilidade. Agora, até para fazer economia você precisa ser inteligente. Vamos lá, acabamos de dar o exemplo aqui, no bloco anterior, do caso do Alisson. O Santos gastou 800 mil, ganhou com a venda do Alisson, 800 mil dólares. Esses mesmos 800 mil dólares o Santos perdeu ao não se classificar para a fase seguinte da Sul-Americana. Perdeu para o Libertar em dois jogos, ganhou aqui de 2x1, perdeu lá por 1x0, pelo critério do gol qualificado, foi eliminado. Será que se o Santos tivesse se preparado um pouco mais, isso lá desde o começo da temporada, não chegaria para um jogo desse mais preparado para vencer e para se classificar? Será? Quanto que o Santos perdeu ao não se classificar para a fase de mata-mata do Paulista? Quanto é que o Santos perdeu ao ser eliminado na primeira fase da Libertadores? Quanto é que o Santos perdeu, ou aliás, vai perder se for eliminado pelo Atlético Paranaense? Então, isso tudo tem que ser levado em conta. Mas o culpado é o Gueda? Claro! Quem é? Sou eu. Quem é o presidente do Santos? Quando ele assumiu o Santos no futebol, ele não podia contratar jogadores. Se ele não tinha capacidade... Vamos ter coerência na sua vida. Se ele não tinha capacidade... Ele foi candidato falando que resolveu o problema final do Santos. Se ele não tinha capacidade para assumir a presidência do Santos, ciente de todos os problemas que estão aí, que ele já conhecia, meu filho, não se candidatasse. Meu amigo, o cara é um empresário de sucesso, tinha 6 mil, tinha uma indústria com 6 mil... Ele é empresário de sucesso no ramo de tecnologia. E o Santos Futebol Clube é uma empresa, que o orçamento do Santos bate várias cidades aqui do interior de São Paulo. No futebol, ele tem que mostrar aí, meu amigo. Ele tem que mostrar aí, porque até agora nada. Ele está contratando... Vamos lá. Ele está contratando... Ele está contratando sem... É que só tu fala, aí fica difícil. Vamos lá. Tu já não falou o que tu tinha que falar? Eu estou tentando te refutar. Vamos lá. Ele não contratou ninguém para cuidar do futebol. Ele assumiu durante a campanha que não entendia nada. Não contratou ninguém. Não venha me dizer que Jorge Andrade é o cara. Não venha me dizer que o Mazuca é o cara. Me desculpem. Essa história é para boi dormir. O Santos não tem um homem do futebol. Não tem. Clodoaldo não é homem do futebol, eu? Clodoaldo não quer. Clodoaldo está tranquilo. Clodoaldo não está de assistente dele? Sorte do Santos se ele tivesse... Se o Clodoaldo tivesse uns 20 anos a menos e tivesse vontade e interesse hoje. Interesse ele tem, ele quer o bem do Santos. Mas ele não tem mais energia para isso. Então o Santos não tem um homem do futebol. O Santos não tem. Tinha lá o único que era mais ou menos do futebol, que é o Quaresma, que entendia mais, que saiu justamente porque não concordava com essa filosofia de trabalho. Ele saiu. E a vaga dele lá no Conselho Gestor, aliás, está até agora vaga, né? Está até aberta lá. Ninguém chegou para substituir. Olha, eu espero que o Santos não seja rebaixado. Bate o palma para o Ruedas, que vai resolver o problema financeiro do Santos, que é o mais importante do que o futebol, que se não pode virar cruzeiro da vida. E outra coisa, um presidente, um prefeito, tu acha que o prefeito entende de comunicação social, de jurídico, de saúde. Se eu fosse prefeito, quem é que tem que ser o secretário de saúde? Médico. Não um jornalista. Na comunicação, um jornalista. Entendeu? E assim vai. Você coloca as pessoas. E quem que o Ruedas colocou? Ele delegou para quem? Eu acho que aí foi... Ele delegou para quem? Ele poderia colocar um ex-jogador de futebol, e tem muitos aqui capacitados, para exercer essa função. Aí talvez o erro dele. Mas ele está contratando sem tirar o dinheiro do bolso. Contratando. Já está fazendo até o impossível que vai ter que pagar o salário desses caras. Entendeu? Agora, eu particularmente sou a favor de arrumar a casa. Depois que arrumar a casa, aí você vai ter cash, vai ter grana, la plata, o Deus da Terra, que é o euro, para comprar jogadores. Então eu tenho que divagar. São Paulo passou uma década construindo o Murumbi, graças ao governador lá, que também ajudou bastante, depois passou a ganhar título. Em 70 foi campeão, em 71 foi bicampeão e começou. Primeiro ele construiu um patrimônio. Primeiro ele construiu um patrimônio. Primeiro ele construiu um patrimônio. Um patrimônio. O que é isso?